27, a criança de 11 anos de idade que foi baleada no Vale do Reginaldo, continua internada no Hospital Geral do Estado. A Italini Marques vem com essas informações porque é uma criança que foi baleada vítima da violência. Ita. Fábio, a menina permanece internada aqui no Hospital Geral do Estado, no bairro do Trapiche da Barra, na unidade de terapia intensiva pediátrica. Ela deu entrada aqui no dia 24 de julho, após sofrer um atentado no Vale do Reginaldo. Ela foi baleada na região do Tórax e nesse atentado não só ela foi baleada, mas outras três pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas aqui para o Hospital Geral do Estado. Uma delas, os três homens, um deles foi transferido para um outro hospital e os outros dois já recebeu alta. Nesse mesmo atentado, uma quarta pessoa foi morta. O que se sabe até o momento, pelo menos é o que afirmam as testemunhas, que foram dois homens em uma moto que chegaram lá no Vale do Reginaldo, desferindo esses tiros contra essas pessoas, mas eles fugiram e até o momento não foram identificados. A menina, como eu disse, permanece internada aqui no Hospital Geral do Estado. Ela deu entrada aqui no dia 24 de julho, gravemente ferida, num estado de saúde muito grave. E a informação mais atualizada que a gente tem até o momento é essa. O boletim médico foi divulgado pela assessoria de imprensa hoje pela manhã e ela permanece aqui sob os cuidados dos profissionais da saúde. Eu volto com você ao estúdio, Fábio. Obrigado.